Tá rolando uma notícia na internet de um camarada, o nome dele é Renato Felipe, ele tem 58 anos, chegou nos Estados Unidos há 15 anos atrás, em 2002, e agora ele tá com uma ordem de deportação contra ele e ele precisa deixar os Estados Unidos até dia 6 de novembro, se eu não me engano. Mas o que é diferente no caso desse maluco? É que quando ele chegou nos Estados Unidos em 2002, atravessando a fronteira, ele foi pego, e o Departamento de Naturalização converteu ele pra ele virar um informante do Departamento de Migração dos Estados Unidos. Então, tipo, ele virou um espião dos Estados Unidos pra ajudar a parar a imigração ilegal, e assim o Departamento de Migração foi deixando ele ficar no país enquanto ele tava ajudando a imigração a pegar esses coiotes, a pegar o que eles chamam de Human Trafficking aqui, que é tráfico de seres humanos. Em 2005, através desse acordo que ele tinha com a imigração, ele conseguiu trazer a esposa e a filha dele pra morar nos Estados Unidos também. E desde então, o camarada tem levado uma vida normal, dando umas informações aqui e ali quando precisava, ele alega também que ele ajudou a parar alguns movimentos terroristas que linkavam a América do Sul com grupos terroristas islâmicos. Mas enfim, o cara é praticamente uma dessas histórias que você vê aí em séries de televisão. Mas o que que acontece? Agora, na última visita que ele foi, porque quando você faz esses acordos com o Departamento de Migração, você tem que, de tempo em tempo, visitar o Departamento de Migração pra poder dar satisfação, falar o que você tá fazendo, isso e aquilo. E na última visita que ele fez ao Departamento de Migração, em setembro, dia 5 de setembro, eles entregaram uma carta de deportação pro cara, falando que ele tem que sair até dia 6 de novembro. Mas o que que acontece? A mulher dele tá aqui, a filha dele tá aqui, a família dele tá aqui, a vida dele tá aqui nos últimos 15 anos, tudo que ele fez foi aqui. Naquela época, o Departamento de Migração deu autorização pra ele trabalhar, deu carteira de motorista, deu autorização pra ele ficar no país. Então ele construiu uma vida aqui, até casa ele comprou. E agora, do nada, a imigração decidiu revogar tudo que eles tinham concordado, que eles tinham acordado, e mandar o cara de volta pro Brasil. Na internet, as opiniões estão divididas, porque tem muita gente falando que o cara devia ficar, que os Estados Unidos deviam dar a oportunidade pra ele se legalizar, porque ele merece, porque ele ajudou a imigração. E do outro lado, nós temos pessoas falando que esse cara tem mesmo que se fuder, porque ele é cagueta x9 e ele tem que aprender uma lição, que ele merece tudo isso, porque ele dedurou os amigos dele, e os compatriotas dele por tanto tempo, e ele precisa provar do próprio veneno. E é lógico, por causa de tudo isso, o Renato tá processando o Departamento de Migração pra poder conseguir ficar no país, alegando que eles não cumpriram com a parte do acordo que eles fizeram, com a promessa deles com o Renato. Então, ele tá processando, pedindo pra ficar no país, pedindo legalização, Green Card, pra poder ficar no país. Eu até que tentei procurar mais informação na internet pra trazer um pouquinho mais de informação pra vocês. Eu só encontrei dois jornais, um brasileiro e um americano, que falam sobre o assunto, e não tem muitos detalhes. Mas uma coisa que não me entra na cabeça é como que o Departamento de Imigração faria um acordo há 15 anos atrás, um contrato, vamos falar assim, e depois quebraria um contrato do nada. E isso é uma das coisas que não tá fazendo sentido pra mim. Outra coisa que não faz sentido é que se esse contrato fosse lavrado, escrito, e assinado pelo Departamento de Imigração e esse tal de Renato, então eles teriam uma obrigação contratual de cumprir com a promessa. Mas o simples fato de que eles deram uma ordem de deportação do nada pro cara, dá a entender que não existe um contrato, não existe nada escrito. Foi meio que um acordo de boca e foi levando com a barriga, foi levando com o tempo, né? E isso é muito normal nos Estados Unidos, porque não quebrar contrato, mas no caso de a pessoa fazer um acordo com oficiais da lei, tipo a polícia, ou o FBI, ou a imigração, que autorizam eles ficarem no país enquanto eles são necessários pra investigação, e assim que eles são considerados que não são mais necessários, não são mais essenciais pra investigação, daí o acordo termina. E é mais ou menos isso que eu acho que aconteceu no caso do Renato. O caso do Renato era, tipo, você pode ficar no país enquanto você for essencial pra essa investigação, pra essa investigação que a gente tá fazendo, pra tentar descobrir quem são os coiotes, descobrir como a imigração ilegal chega nos Estados Unidos, e assim que você não for mais essencial pra essa investigação, você volta pro seu país. Eu acredito que seja mais ou menos isso que tem acontecido, mas eu não encontrei detalhes, então eu vou ficar no achismo aqui. Mas indiferente do que aconteceu e do que não aconteceu, o que a gente não pode negar é que esse tal de Renato, ele tem família aqui, ele tem a esposa, e ele tem a filha dele, e ele construiu uma vida aqui nos últimos 15 anos. Então eu acredito que isso deveria ter sido levado em consideração quando a imigração do nada resolveu deportar o cara. Outra coisa também que tem que ser levada em consideração é o perigo que a vida desse cara corre agora, porque, queira ou não queira, esse cara foi um cagueta, esse cara foi um X9, o pessoal tá puto com ele, e esse cara vai chegar no Brasil com a fama de cagueta, ele vai chegar no Brasil com a fama de X9. Então o que vai acontecer? A gente sabe o que acontece no Brasil com quem fica caguetando as pessoas. Mas até isso eu acho que foi uma jogada de marketing, porque ele poderia ter processado o governo sem ter ido publicamente aos jornais e ter dado uma entrevista e falado sobre isso. Mas os advogados dele, como provavelmente são muito espertos, foi ao jornal e deu essa entrevista pra poder causar essa situação de periculosidade. Por quê? Porque se ele tiver essa situação de periculosidade, ele pode, talvez, ser elegível pra um asilo político. Então, ele criou a situação de perigo, porque ele sabe que se ele voltar pro país dele, ele tá em perigo. Até aqui ele tá em perigo, mas se ele voltar pro Brasil, ele tá em perigo, porque ele é um X9. E agora, por quem ele tá em perigo, os advogados podem tentar aplicar pra um asilo político. Outras opções que os advogados estão tentando é aplicar pro visto S5, ou o visto U. O visto U é quando você é testemunha de um crime, tem outros fatores aí, mas te dá a autorização de ficar nos Estados Unidos até quando o caso seja resolvido, até quando você seja essencial. O mínimo é, acho que, de três anos, e depois que você completa esses três anos, você pode aplicar pro green card. O visto S5 é mais ou menos a mesma coisa, mas ele é bem específico pra tráfico de seres humanos, então, no caso dele, seria um caso específico. E você pode ficar três anos, e depois de três anos, se eu não me engano, o Attorney General, que é o... Eu não lembro o que é no Brasil. Mas o Attorney General, ele pode aplicar pra você pegar o green card. Então, nessas duas opções que os advogados estão tentando pegar pra ele, ele sairia no final com o green card. Eu acredito que essa história toda seja uma lição pra gente, porque muita gente faz acordos aí de boca e depois reclama que a pessoa não cumpriu o acordo. Eu acho que a gente tem que ser muito mais esperto quando for fazer esses acordos, principalmente com o governo americano, porque esses acordos podem, se for acordo de boca, pode ser facilmente quebrado. Então, sempre tem que ter alguma coisa escrita, e se esse cara não teve nada escrito, é porque ele, apesar que na época que ele chegou, na época que ele chegou, provavelmente ele tava estressado, provavelmente ele tava na salinha, provavelmente ele tava sendo interrogado, e o cara chegou ali e falou, ó, a gente vai fazer um acordo com você. Você vira espião nosso, você fala pra gente como que o pessoal tá entrando aqui nos Estados Unidos, e a gente vai deixando você ficar aqui, você aparece na imigração de ano em ano, e tá tudo certo. E é lógico que qualquer pessoa na situação dele concordaria, porque ele tá numa situação de estresse. Então, isso também talvez pode ser usado contra o governo americano, porque você não pode persuadir uma pessoa em situação de estresse pra ela poder cooperar com você e depois quebrar o acordo, entendeu? Fazer promessas vazias, né? Mas a gente sempre vê isso. Tem programa de televisão, as pessoas quando fazem esses acordos, o acordo tem que ser por escrito. O advogado geralmente fala, eu quero esse acordo por escrito, porque eu quero ter certeza que eu tenho um respaldo no futuro. Que no caso dele, ele provavelmente não tem, porque senão ele não estaria processando o governo americano. Outra coisa muito interessante nesse fato é que ele já entrou com um recurso com um juiz, e esse juiz falou que, ele indeferiu o processo, falou que não é jurisdição dele. Então, ele agora tá fazendo um apelo numa corte especial que tem no Departamento de Imigração, pedindo pra ser ouvido, e existe preocupação que essa corte também não tem jurisdição no caso dele. Mas mesmo que tivesse jurisdição, essa corte tá com tantos processos pra poder ser resolvido, que até que chegasse no processo dele, ele já teria sido deportado, porque a ordem de deportação dele é tipo em duas semanas. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, eu não sei exatamente o que você tá pensando, então eu quero saber o que você tá pensando, o que você acha. Você acha que ele merece ser deportado pra pagar pelas atitudes dele? Ou você acha que os Estados Unidos, o governo americano, deveria considerar dar uma permanência pra ele e proteger ele, porque agora ele criou essa situação de perigo e ele precisa de proteção? Você acha que ele fez certo? Você acha que ele fez errado? Você acha que os Estados Unidos estão fazendo certo? Os Estados Unidos estão fazendo errado? Eu quero saber a sua opinião, vai aqui nos comentários aqui embaixo, vamos começar uma discussão pra debater esse assunto. Muito obrigado por assistir e até mais. Tchau.